Eu era rapazinho, uma cara que não passava de dia, hein? Cê tá doido, moço. Fazia alguns meizinhos já que não passava de neto. Minha tia, né, 16 horas lá, né, mês? 5h35. Não, é 200 anos. Tamo chegando por volta de novo. Meu rádio, acho que eu botei o aviação na antena errada, porque não dá, não dá, não dá. Não, não, não cumpreendam ninguém. A regulagem tá certinha, não sei lá o que quer. Ai, 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 nossa, mas vou chegar cedinho em casa, meu Deus do céu, não tô nem acreditando. Vai dar até de tomar uma, cestou! Vai dar até de tomar uma geladinha, meu Deus! Cara, não sei, eu comi o resto da minha marmita que tava aqui. Só que eu tô com sede, eu não tenho água, eu não tenho nada. Ai, vou parar no pato do irmão numa corridinha pra pegar uma água. Eu vou pegar uma energete, que já pra dar um impacto. Talvez vou comer um bolinho, né, um docinho assim, pra adoçar a vida, que é da muita marra, cara. Rua é doido demais, é bom andar de dia, né? Nossa senhora, hein? Tá acostumado a passar só de noite, só de noite, só de noite. E dia é outro dia, né? Só na mediazinha, tal pá. Não tenho o que fazer. Aí amanhã... Eu não vou descarregar amanhã, vou descarregar só de segunda. Amanhã vou levar o caminhão. Vou marcar a placa hoje, vou levar o caminhão. Amanhã eu levar o caminhão bem de boa, empolgar a roda, pulir as rodas. Nossa, ali, é preciso ver. Caramba! Pulir as rodas bem de boa. Dá um talento no carro. E daí semana que vem, só segunda-feira, vamos viajar. Olha, que ritardo. Cê tá doido, cara. Ei, seu moço. A janela do teu escritório tem uma visão dessa. Minha vida é essa aqui, ó. Não tem, não tem, não existe. Outra profissão no mundo para substituir essa aqui. Cê tá doido, irmão. Queria pegar o sol, mas agora só deu uma. E aí, ninguém lascou, né? Olha o Batman. A capa do Batman batendo. E agora, se eu passar esse baú, eu não vou conseguir pegar o pôr do sol. Não sei, isso é o pôr do sol. Vou ficar atrás desse trigo olímpico aí. De oladeira deitada. Eu quero pegar isso aqui, ó, jovem. Essa ceninha. Olha aí. Cê tá doido. Isso aqui não tem preço de pague, isso aqui, velho. Não existe. Sensação melhor do mundo que essa. Doendo. Olha aí. É que toque demais. Chegando com a sua irmã já, tomando um banhão e dar. O que é que cê tá fazendo? Lavar a carreta, né? Lavar a carreta do pai? É? Deixa ele dar um dedinho. Ah, dá. Ó, o que é que cê vai fazer, cara? Cê vai embora, velho. Por que cê vai embora? Deixa ele ir com você aí. Olha lá na Palmeira. Não, para. Chega pro cantinho lá, cara. Chega pro cantinho lá, velho. Eu vou te usar aqui agora. Que viagem é essa, velho? Fica aí, hein? Sai, hein? Sai! Meu Deus, meu Deus! Só um teste. Ele tava deixando e já, boy. Vai abandonar. Ó, não era assim, cara. Nossa, viadão, né? Se eu mandasse, velho. Sai fora. Que é muito agressivo, velho. Não gostei. Que demais. Ó, por que que tu vai abandonar nós? Hã? Por que que tu vai abandonar nós? Não vai abandonar ninguém, não, mano. Não, tu vai abandonar sim. Fala por quê. Hã? Vai virar carreteiro. Tranca a rua. Mas tu, será que tu aguenta? Mas eu vou falar com vocês, não, velho. É? É. Não fala mesmo, né? Beleza? Beleza? Beleza! Beleza! Vai, abulha. Esse aí é do diesel. É da madeira. Chegou lá, hein? Pai, encheu o tempo já lá. Chegou lá no outro caminhão, assinava com a tua irmã. Negou! Eu abri a porta, quase tava morrendo de fim. Eu abri a porta pra acordar o cara. Tu tava... Tu passou pra acordar ele hoje? Eu deixava dormir também, viu? Um vagabundo desse. Beleza? É, ó. Eu fico com o nome. Beleza? Obrigado. Beleza, eu não sou parceiro, beleza? Não, sempre. Não, beleza. Ele é muito gente boa. Beleza. Ó, minha cerveja. Você é minha. Sai fora. Aham. Eu nem vou te falar nada, beleza? Salve. Vai abandonar nós. Beleza. Ah, você vai? Vou chorar. Não vou nem dormir de noite. Olha, já, já desarmou aqui, ó. Cuidado aqui do bagulho. Vai lavar esse caminhão, né? Limpar por dentro aí. Meu Deus do céu. Que cara mais porco. Hã? Que cara mais relaxado? O que é isso aqui? Açúcar mascavo. Semente, ó. Como é que fala? É camarão? É camarão. Camarão. Os meus ovos. Ovos. Ovos de galinha e caipira, hein? Ó. Imagina. Amor. Ó, beijo. Aí, vai. Vou confiscar. Fazer um checklist pra ver se não tá levando nada. Não vai levar nem a virgindade do fiote que eu vou tirar hoje. Aí, ó. Vim trazer o Luan aqui pra pegar o... Pra ir embora. Abandonou nós. Vai trabalhar com carreta. Abandonou os cruis. Quem vê assim é carreteiro. Um piá desse de bosta. Cê tá doido. O bagulho é top demais, né? Cê não é doido, moço. E nós vamos embora agora, né? Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.